Música Normalmente o Dicas de Casa ensina vários truques ali pra manter a cozinha arrumada, o banheiro cheiroso, a casa toda impecável, né? Mas hoje a dica é pra você que cuida da casa e que também precisa tirar um tempinho pra cuidar aí de si mesma. Por isso eu tô aqui com a doutora, a médica dermatologista Maria Lígia Mendonça. Doutora, a gente tem que tirar esse tempinho, né? Não adianta se matar ali pela casa e não cuidar de si mesma também, né? Bom dia. Bom dia, com certeza. E assim, muitas vezes a gente vê que a pessoa ainda não tem essa rotina de cuidados com a pele. Então é importante tirar ali 5 minutinhos de manhã, 5 minutinhos no fim do dia e tentar fazer isso continuamente, pelo menos 30 dias. Porque aí você incorpora isso como rotina e vai levar isso pra frente aí na sua vida. E qual que é o primeiro passo pra gente aprender a cuidar da nossa pele? Inclusive a gente tá com a Débora aqui, que é a nossa modelo hoje, mas também é dona de casa e já tá interessada em saber. Qual que é o primeiro passo? Sem dúvida nenhuma, o primeiro passo é a gente entender qual o nosso tipo de pele. Porque dependendo do tipo de pele, nós vamos precisar de cuidados especiais. O ideal, claro, é sempre procurar o dermatologista pra fazer uma avaliação profissional e ter a indicação correta dos produtos. Doutora, que tipo de misturinha a gente tem pra ensinar? Trouxe uma máscara caseira em que a gente misturou 2 colheres de sopa de mel, 5 colheres de açúcar e 2 colheres de água morna. Aí nós vamos homogenizar essa mistura pra fazer um esfoliante pra pele. E doutora, antes de fazer qualquer esfoliação ou hidratação ali, é preciso fazer uma limpeza nessa pele? É preciso uma preparação antes? Com certeza. Pra fazer esse procedimento, a gente tem que estar com a pele bem limpa, então usando um sabonete adequado. E se tiver com resquício de maquiagem, fio de solar, utilizar um tônico ou demaquilante pra retirar esse excesso do fio de solar. E pra esfoliar? Posso passar de qualquer jeito? Tem algum movimento certo? Não, aí nós vamos fazer... Aqui o que vai esfoliar vai ser mesmo o açúcar. Então a gente vai fazer os movimentos circulares, suaves, tá? Não é pra arrancar o couro aqui, é movimento suave. E aí a gente vai deixar em contato com a pele durante mais ou menos 5 minutos. E depois fazemos a retirada do produto. Geralmente, nós orientamos a esfoliação pra quem tem pele mais oleosa, umas 3 vezes na semana. Pra quem tem uma pele seca, sensível, 1 a 2 vezes na semana. Deixou 5 minutinhos aqui, e aí como que eu posso retirar? Então, aí nós vamos tirar o excesso com algodão molhado. Em casa, a pessoa pode enxaguar mesmo o rosto pra terminar de retirar, né? Sempre com delicadeza, né? Nada de esfregar esse açúcar forte ali. Nada de esfregar, né? Claro que assim, às vezes a pessoa tem muito cravo, muitas espinhas, ela vai ter que fazer o tratamento. Isso daqui é um tratamento complementar, né? Doutora, que dica a gente tem pra hidratação dessa pele? Bom, então pra hidratação, nós vamos utilizar um hidratante específico pro seu tipo de pele. E associar aqui com os óleos essenciais, que hoje em dia o pessoal tem gostado bastante. Aqui, eu vou utilizar o óleo de melaleuca, que tem propriedade anti-inflamatória e ajuda no controle da acne, das bactérias, antifúngico. O que eu fiz a misturinha, vou aplicar na pele dela, que é o passo da hidratação. Gente, vamos aproveitar esse momento da hidratação pra fazer uma leve drenagem na face. Então, aplicando os cremes de baixo pra cima, de dentro pra fora, porque assim você auxilia no processo de drenagem, pra evitar inchaço. Na região dos olhos, sempre aplicando de dentro pra fora, massageando de dentro pra fora. Então, esse foi o passo da hidratação. Doutora, e tem mais dica pra gente? Tem, agora eu vou dar uma dica pros cabelos. Então, pra todo mundo que, por exemplo, cabelos oleosos, com dermatites, aqui eu vou dar a dica da gente misturar o shampoo com também um óleo essencial, que vai ter o efeito anti-inflamatório de secar o couro cabeludo. Então, a gente faz a misturinha, põe uma gotinha só e usa pra lavar os cabelos. Agora, a gente sabe que as mãos da dona de casa são muito judiadas, muitas vezes por produtos. Qual que é a recomendação? Primeira coisa, a luva, ela é indicada? Sim, a luva é indicada quando for manipular produtos de limpeza, produtos fortes, detergente, utilizar as luvas. Pode ser essa luva mesmo, que é a luva de látex, né? Ou então, as luvas de vinil, que são menos irritantes, né? Ah, não consigo usar luva, não dá. De que forma que eu posso manter essa mão hidratada? Aí, sempre que manipular produto de limpeza, lava bem as mãos, né? Tira o excesso de sabão, de produto de limpeza e hidratar. Então, utilizar hidratantes específicos pras mãos, cremes à base de luva de silicone, pra gente fazer uma hidratação bem importante. Se já começou a irritar a mão, o que é muito frequente, principalmente agora com o uso do álcool, né? Utilizar hidratantes e, às vezes, em alguns casos, a gente precisa até entrar com uma pomada de corticoide pra melhorar aquela irritação. Tá certo. Doutora, muito obrigada pelas explicações. Mas tem certeza que o pessoal que assiste a gente aqui no Dicas de Casa tá muito satisfeito, vai colocar tudo em prática. Porque, antes de mais nada, a gente precisa cuidar da gente mesmo, né? Volto com você aí no estúdio.